O que não está bem, está mal, pois bem Se eu quiser ser o bem do mal de alguém Talvez o que eu saia queira andar Talvez o que eu queira saia amar Talvez o meu nome seja teu Talvez em teu nome seja o meu E no fim do dia quem quiser Há de se inventar depois da dor E no fim do dia quem quiser Há de ser melhor E por tudo o que eu não sou de ser Do que o sangue do meu corpo vão E por tudo o que eu não quis perder Entre a raiva do meu coração Perdão 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 Amém.